O nosso país enfrentou problemas seríssimos com a falta de chuvas em algumas regiões. O norte de Minas continua sendo castigado com calor. Aos poucos, durante o ano, a população piraporense foi se deparando com baixo volume de água no Velho Checo. A preocupação continua e quem depende da pesca para sobreviver, o que resta é não perder a esperança. A situação do Rio São Francisco na cidade de Pirapora anda crítica pelo baixo nível de água, que também vem afetando a pesca no município. Com a baixa do rio surge o assoreamento. Os locais onde os peixes escondem ficam de difícil acesso. Os pescadores profissionais garantem que a pesca caiu cerca de 70% na cidade de Pirapora. 80% a mais do que sai agora. Sem dúvida alguma. Hoje, como é que está a pesca aí, me conta. Hoje está pecuária. Está zero mesmo. Se a gente pegava 100 quilos, hoje nós pegamos 5, máximo 10 quilos de peixe. Ao mês, sobe linha, as malhas que a gente pesca. Sai muito. Peixe pequeno, mas é proibido. Você vai com a maia de 14 e você não pega nada. Com o agravante da seca, o custo do peixe também aumenta. Segundo o pescador Renaldo Alves, esta época de baixa, os peixes ficam escondidos em lugares perigosos e que dificulta o acesso à pesca. Está tudo no lugar perigoso, no lugar que não dá para pegar o peixe, que é de baixa de loca de pau, é de pedra. Então, tem acesso ao peixe esconder. Por falta de água, então não tem o alcance do pescador chegar até onde está o peixe. Então, por isso que fica mais difícil de pegar o peixe. É do tanto que, do jeito que está, o pescador só pesca mais só à noite. Para pegar o peixe é só à noite. No contrário, é difícil dele sobreviver. Devido ao assoreamento do rio, pescadores de Pirapora vão para outros lugares da região em busca da pesca. Um deles fica abaixo do município da Barra do Guaicuí, cerca de 20 quilômetros de Pirapora, rio abaixo. Essa baixa do rio aí, só está assoreada, é falta de água e o desmatamento que o próprio homem está fazendo isso, está causando esse impacto. Desmatou o rio, quando chove, aí pá, as areias vêm todas para o rio, o rio está assoreado. Pescar de linha, por exemplo, quem pesca aqui, pega menos peixe do que antes ou não? É que aí só tem areia, mas lá para baixo pega bastante peixe. De linhada, de rede, de tarrafa, de tudo, em geral. Uma pessoa que quer pescar, o pescador profissional, tem que ir lá para baixo? Pescar daqui do Porto de Pirapora até da Barra do Guaicuí para baixo. É, 20 e poucos quilômetros, pertinho. Lá está normal? Está normal, peixe bastante. E não é só para os profissionais que a pesca está difícil, não. Para os amadores também está bastante complicado. Por exemplo, como que era a sua pescaria antes e como que está hoje com pouca água? Hoje está devagar, mas é assim mesmo, depois que Deus abençoar que choveu, deve melhorar, né? Antes você pegava quantos peixes e hoje como é que está mais ou menos essa meta? A gente era bom demais, você vinha aqui, pegava, pegava o almoço, legal, né? Mas hoje, para Deus nada é impossível. Vai melhorar? Com certeza, deixa só que Deus começar a mandar água para nós, vai clarear, né? Com certeza. Pirapora vive um momento de silêncio. Já faz alguns meses que o apito do vapor Benjamin Guimarães não soa nas manhãs de domingo. A falta de chuvas fez o vapor parar suas atividades. Enquanto isso, vem passando por algumas reformas. Construído em 1913 no Mississipi, hoje o vapor Benjamin Guimarães é o único vapor além ativo em todo o mundo. Atracado no porto de Pirapora, foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônico Histórico e Artístico de Minas Gerais. Hoje o vapor, por questões de segurança, está parado e passando por reformas. Estamos parados dependendo de água. O rio baixou muito e não tem mais condição de navegar. Nós estávamos fazendo passeio de três horas, reduzimos para duas horas e agora nem duas horas não estamos podendo mais, condição de viajar. De atender o passeio devido à escassez de água. Hoje a Secretaria Municipal de Turismo da cidade de Pirapora, a Emotur, que é a responsável pelo vapor. A capitania dos portos de Pirapora suspendeu a navegação do Benjamin Guimarães por causa do risco de acidentes. A falta de uma política de revitalização e navegabilidade do rio, da Unidade Nacional, começa a se transformar em tragédia social e econômica. Como o vapor Benjamin Guimarães, neste momento, está parado por questões de segurança, este tempo está sendo usado para reformas no vapor. A previsão é que dentro de quatro meses já esteja tudo pronto. Segundo o comandante da embarcação, o senhor Manuel Mariano, diz que este é o melhor momento para a parada da embarcação, para fazer as reformas necessárias no vapor Benjamin Guimarães. Como já era pretensão da empresa, reformar, fazer uma reforma, não vai ver o que está precisando. Então está aproveitando que agora não tem condição de navegar. Então nós estamos aproveitando, a empresa está aproveitando para fazer um reparo que precisa ser feito. Já começamos pela roda para a avulsora, terminou agora sexta-feira passada. E vamos fazer amanhã um teste para confirmar. Essa parte fica solucionada. Segundo o capitão de corveta e dos portos, a interditação do vapor Benjamin Guimarães é apenas por questões de segurança, pelo baixo nível do rio. A medida foi para a segurança da embarcação e dos tripulantes, pois a qualquer momento corria o risco do vapor encalhar e até mesmo danificar o casco. O comandante, com 48 anos de experiência neste trecho, afirma que nunca tinha vivido uma situação como esta. E que apenas um dia de chuva seria o suficiente para o vapor Benjamin continuar suas viagens. Eu nunca vi uma seca como esta. Nós tivemos aqui um momento também difícil, mas era no tempo das Três Marias. Qualquer problemazinha que a gente notasse, que estava difícil de navegar, a gente comunicava para a empresa, a empresa comunicava para a Três Marias. Embarcação tal, está em tal lugar, precisando de água. Imediatamente, de um dia para o outro, estava solucionado o problema. Não vai ter solução. Agora, pelo que nós... o problema que teria de solucionar nosso problema seria Três Marias. Como Três Marias agora está com a mesma situação nossa, ou pior, então agora nós temos que apelar para Deus. Na hora que vir chuva aí, que enche isso aí, isso é de um dia para o outro, está resolvido o problema. Com a embarcação parada, a cidade perde. O turismo para, sendo que o passeio do vapor é um dos principais atrativos da cidade. Quando está em funcionamento, centenas de pessoas vêm a Pirapora para fazer o passeio no vapor. Só que agora, os turistas terão que esperar. Gostaria muito de poder passear, porque eu já estive aqui três vezes e não consegui nenhuma vez. Agora, também não consegui. E é isso aí, preparada para voltar aqui, para ver se a gente consegue curtir isso. O que eu consegui já fazer foi um cruzeiro, mas isso daí é lindo também, maravilhoso. E viemos olhar essa cidade maravilhosa, esse vapor lindo. Gostaríamos de passear, mas sabemos que o rio está baixo, entendeu? Mas nós vamos retornar aqui. É um lindo passeio, entendeu? Poder descer pelo rio São Francisco, só que infelizmente com o rio que está baixo da maneira que está, não tem condições de navegar. Porque a falta de água não está só aqui em Pirapora. Está geral, né? Está em outros estados, está em outros municípios. Então, infelizmente, nós temos que tomar uma providência, porque a natureza está gritando. Buscar uma solução. Buscar uma solução para acabar com isso. Toda sexta-feira, nós apresentamos o quadro TV Rio Mostra o Seu Talento, com um artista da cidade ou a história de uma pessoa que retrata o povo ribeirinho. Entre tantas gravações, uma chama a atenção e vale a pena rever. Quem já não ouviu ou não conhece a famosa Mulher Tigre? Maria do Carmo chama a atenção pelo seu modo de vestir e de viver em Pirapora. Hoje, no TV Rio Mostra, o seu talento especial Dia da Mulher é como uma figura muito conhecida por piraporenses e turistas. Quem é de Pirapora, com certeza conhece a Maria do Carmo, mais conhecida como Mulher Tigre. Há 40 anos, ela está no centro da cidade, vendendo frutas e verduras. Dos turistas, ela chama a atenção, que sempre pedem para tirar fotos. Agora, nós vamos conhecer quem realmente é a Carminha, a Mulher Tigre. Ela mora nesta casa e todos os cômodos e corredores da casa deparamos com tigres e leões. São os amigos inseparáveis de Maria do Carmo, que trabalha desde criança com frutas e verduras e criou todos os nove filhos que teve na feira. Minha vida, desde criança, trabalhando, desde os cinco anos, trabalhando verduras e frutas. Meu pai e minha mãe trabalhavam com essas mercadorias, eu também trabalhava. 40 anos de trabalho que eu tenho. Apesar de tantos anos trabalhando como vendedora, ela acorda cedo, toma banho e vai tomar seu café. Mas, nos finais de semana, a rotina faz ela acordar às 3h30 da manhã e se prepara para mais um dia de jornada. O que ela chama a atenção dos piraporenses e turistas são as roupas com estampas de onças dos pés à cabeça. E para onde ela vai, tem que ir junto com as onças de estimação. Ah, isso já está com 22 anos que eu sou a Mulher Tigre. Fez agora, nesse ano. Virei Mulher Tigre assim. Que em Pirapora, para carnaval, sempre vinha hippies de fora. Aí, esse hippie trouxe sandálias de onça. Eu sou os dois, sou tigre e sou onça. Aí, eu comprei dois par de sandália e duas bolsas. Aí, continuei. Aí, fui comprando as roupas. Você gostou? É, gostou. Foi chegando em Pirapora. Roupa para mim vem dos Estados Unidos. Vem de Portugal, que meu filho mora lá, o Diogo. Muitas pessoas que passam por Pirapora gostam do seu estilo de vida. E chamam a atenção de turistas que até hoje têm contato. E até mandam presentes para a Mulher Tigre. Que uma jornalista gosta muito de mim, que viaja só para o estrangeiro, manda as roupas, tudo para mim. É mesmo? É. Que legal. Tudo. E qual que é a parte mais gostosa desse mulher, moça? O que é o mais legal, o mais bacana? Ah, eu gosto porque eu visto minhas roupas, minhas tradições, que eu gosto. Tem várias roupas. O que você pensa? A roupa que eu tenho que dar para vir mais de 300 peças. Ela também tem um gato de estimação, com as cores do tigre. Já acostumada a trabalhar, cedinho ela toma o banho e já veste o figurino de costume. E sai para mais um dia de jornada. Segundo ela, nos finais de semana, ela vai para a feira de pau de arara. Já na feira, seu marido ajuda ela a montar a banca. E ela coloca toda a mercadoria. E claro, seus bichinhos de estimação. Onde eu ando, carrego minhas onças. São minha missão, há 22 anos. Sou mulher tigre. Quando eu chego na praça, arrumo a banca e coloco minhas onças. Ela trabalha de segunda a segunda. E já passou por várias situações difíceis. Ela tem nove filhos. E todos os filhos foram criados praticamente nas feiras. Mas a vida e o tempo não desanimou Maria do Carmo. Que pretende trabalhar até quando o corpo não der mais para acompanhar. Segundo ela, ela não aguenta ficar quieta dentro de casa. E sai cedo para trabalhar. E ama o que faz. O problema é quando chega a mercadoria, tem que carregar, tem que comprar. Falta. Trabalho de segunda a sexta aqui na praça. Sábado numa feira, domingo na outra. Levanto três e meia para ir para a feira. Na feira dentro do mercado. É, muito corrido. Aí eu venho de caminhão, de pau de arara. Saio lá de casa e vem para esta feira. Domingo na de São Dumont, que é perto de casa. Doze netos e nove filhos. Não é fácil. Imagina toda essa meninada na feira. Aconteceu quando os meninos eram pequenos, que deu muito trabalho, trabalhar debaixo de chuva. Trazia menino pequeno aqui para a praça. Colocava dentro de uma caixa. Dessas de plástico, sabe? Menino novinho quando nascia. Todos foram assim. Você criou todos os seus filhos com essa? Todos, é. Todos. Você pode conhecer um pouco sobre a mulher tigre de Pirapora, que apesar de muitas lutas e batalhas, ela é muito feliz. É um exemplo de mulher guerreira e honesta, que chama atenção por onde anda. E é com esse espírito de fé, de determinação e de muita coragem, que encerramos a nossa retrospectiva 2014, desejando a você um ano novo de muitas realizações, de paz e felicidade. Feliz 2015! Jornal TV Rio Apoio Cultural Supermercado Avenida A sua melhor opção para economizar Ioma Tecidos e Enxovais A loja da moda